Vai subir ao palco a Mónica Petincourt-Dias, é a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. Já aqui ouvimos falar hoje do Instituto, mas a Mónica poderá explicar muito bem quais são os grandes projetos que têm no Instituto, que também é um Instituto aqui vizinho, que podem também mexer com as nossas vidas. Bom dia, é um prazer estar aqui. O meu nome é Mónica Petincourt-Dias e sou investigadora. Fiz o doutoramento em Inglaterra e pós-doc, estive lá há nove anos. E ao mesmo tempo também fiz uma pós-graduação em comunicação de ciência durante dois anos. Há 12 anos atrás voltei para Portugal para trabalhar no Instituto Gulbenkian de Ciência como investigadora e agora há dois meses atrás tornei-me diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. E sendo diretora do Instituto de Ciência, acho que este instituto não deve ser só um instituto para os cientistas, mas para a sociedade também. É disso que eu vou falar hoje. Portanto, nós pensamos muito na ciência como a ciência dos cientistas e que os cientistas estão isolados no seu instituto, na sua torre de marfim. Mas, no fundo, a ciência é muito mais do que isso. A ciência tem que ser uma ciência para todos. E tem que ser uma ciência para todos em muitas dimensões. Porque o mundo de todos nós, o mundo que nos rodeia é um mundo cheio de ciência e tecnologia, como acabámos de ouvir pelo Arlindo, em que, para decidir se vamos vacinar os nossos filhos, temos que saber alguma coisa de ciência, decidir se usamos um telemóvel ou não, se comemos comidas transgénicas, por aí fora. Todas as decisões que temos que fazer no nosso dia-a-dia são decisões que podem envolver um bocado de ciência. Obviamente, a utilização, aquilo em que vivemos, o mundo em que vivemos é muito diferente do mundo em que vivíamos há 100 anos atrás. A nossa esperança de vida é toda influenciada pelo que a ciência tem feito e a tecnologia tem feito. E, além disso, mais do que só aquilo que a ciência pode fazer e aquilo que nós podemos fazer com a ciência, além disso, há também os valores associados à ciência. Quando fazemos ciência, estamos abertos a todas as ideias, temos que ser muito tolerantes e, além disso, a ciência é colaborativa. A ciência ganha de ideias diferentes a trabalharem juntas e da interseção entre essas ideias. E, portanto, os valores da ciência, este valor da tolerância e da cooperação são valores muito importantes e que nós achamos que cada vez mais precisamos deles, sobretudo neste momento, na sociedade, no mundo. E, portanto, a ciência chegar à sociedade com o conhecimento, com a maneira como é feita de questionar e com os valores que têm, é extremamente importante no mundo em que vivemos. E é isso que nós achamos que a ciência deve ser. É uma ciência para todos e, como eu vou dizer também, de todos para todos. Portanto, nós, quando pensamos na ciência na sociedade, pensamos muito na ciência transmitida a nível da educação e nos cientistas na sua torre de marfim a fazerem investigação científica, mas isto não deve ser assim, obviamente, deve ser uma coisa partilhada, mas também não deve ser só a nível da educação. A ciência deve estar a muitos níveis diferentes. A ciência deve estar em todas as gerações, não só na escola, não deve estar só presente no ensino que se faz na escola, mas deve ser transmitida e discutida com todos os elementos da sociedade, com diferentes gerações e transgeracional, com pessoas de todas as origens, e que seja parte de tudo aquilo que é a decisão que se faz hoje em dia e da exploração também do conhecimento científico, seja a nível das empresas, mas também a nível da decisão política, do que é que vamos fazer, quem é que vamos vacinar, como a Joana estava a dizer, da previsão da gripe, por aí fora. Muitas das decisões que são feitas hoje em dia a nível de política são decisões que deveriam ser baseadas em factos e em ciência. E, portanto, a ciência tem que estar completamente na sociedade. O que é que é o Instituto Gulbenkian de Ciência? Portanto, o Instituto Gulbenkian de Ciência, se calhar alguns de vocês que vivem em Oeiras não conhecem o Instituto Gulbenkian de Ciência. O Instituto Gulbenkian de Ciência está no Conselho da Oeiras, num campus de ciência, onde está também o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, de onde a Joana Lobantinos faz parte. E é este edifício aqui, que foi construído nos anos 50, com parte da Fundação Calus de Gulbenkian, com o objetivo de fazer ciência fundamental, que depois leva a aplicações a nível da saúde, da tecnologia. E este Instituto tem à volta de 400 investigadores, temos à volta de 40 chefes de laboratório e pessoas de muitas partes diferentes. Como disse, alguns de vocês não conhecem o Instituto, acho que temos que o fazer mais notório também para as pessoas de Oeiras, nomeadamente até a placa que diz o Instituto de Gulbenkian de Ciência, é uma placa pequena e está ali fechada, apesar de queremos estar abertos ao mundo. Então, quem é que está lá dentro, para quem não o conhece? Quando entramos, não temos esta pessoa que podem estar a pensar que seria o cientista típico e que poderia começar aqui a descrição das várias coisas que o cientista típico deveria ter, mas não, não é assim. No Instituto de Ciência, hoje em dia, quando se entra lá, temos pessoas de muitas nacionalidades diferentes e orgulhamos muito desta diversidade que temos no nosso Instituto, que traz diferentes perspetivas e que nos faz ter uma ciência muito mais cheia e também um dia-a-dia muito mais rico do que seria se só tivéssemos pessoas de uma nacionalidade. E temos muitas pessoas novas, 60% é feminino e 50% com menos de 30 anos. Portanto, muito diferente daquele indivíduo que eu mostrei no início. O que é que fazemos lá dentro? Fazemos, sobretudo, biologia e biomedicina. Muitas perguntas diferentes, trago-vos aqui só alguns exemplos para saberem o que é que se faz lá dentro. Aqui é o caso da Ana Domingos. A Ana Domingos trabalha em obesidade e a Ana Domingos descobriu que a nossa gordura também está ligada ao nosso sistema nervoso e ao nosso sistema imunitário. E com isso ela consegue ativar alguns neurónios que fazem reduzir a obesidade. Muito conhecimento novo e também alguma aplicação que podem começar a imaginar. A Isabel Gordo está muito interessada nas bactérias que vivem no nosso intestino. Não sei se vocês sabem, mas nós somos muito mais bactérias do que propriamente as células que nós pensamos que são nossas. Portanto, somos uma mistura de bactérias e de células que nós chamaríamos nossas. Estas bactérias são extremamente importantes. É o que nós chamamos agora o nosso microbiota. E decidem coisas loucas, como o tempo que vivemos, o nosso comportamento, por aí fora. O que se está a descobrir hoje em dia é revolucionário no nível do nosso microbiota. E o que a Isabel está interessado é como é que estas bactérias interagem umas com as outras, como é que elas evoluem. E isto tem repercussões a nível de perceber, por exemplo, como é que os antibióticos afetam essas bactérias que são tão importantes para nós, mas também como é que estas bactérias podem interagir e se tornarem resistentes a antibióticos. Como vocês sabem, a resistência a antibióticos é um dos grandes problemas que temos nos hospitais. O Miguel Soares também está muito interessado em problemas ligados com o sistema imunitário, com a inflamação, e nomeadamente ele descobriu que se as pessoas tiverem no seu intestino micróbios que têm um certo tipo de marcadores na sua superfície, então as pessoas ganham imunidade a esse tipo de marcador e com isso ganham imunidade à malária. E ele agora tem um projeto com o Bill Gates, com a Fundação Bill Gates, para desenhar uma vacina contra a malária, baseada no facto que ele descobriu das bactérias que estão do nosso intestino. Dou exemplo também do meu grupo. No meu grupo trabalhamos com estruturas muito pequenas, mais pequenas do que 100 vezes cortando o nosso cabelo, que estão dentro das nossas células. Isto é uma célula normal, que tem duas dessas estruturas aqui. Isto é uma célula de cancro, onde tem muitas dessas estruturas. E isto diferencia as células de cancro das células normais e que é um grande problema quando nós temos a quimioterapia, como a Rita estava a dizer, é que a quimioterapia também pode atacar as células normais. E nós não queremos isso. Queremos quimioterapia que ataque só as células do tumor. E por isso perceber diferenças entre as células normais e as células tumorais é crítico para podermos perceber as fraquezas das células tumorais e assim atacá-las. E é isso que nós estamos a tentar fazer, olhando para um problema completamente básico, que é fundamental, que é olhar para dentro do que se passa dentro das nossas células. Com o que é que trabalhamos? No Instituto temos que trabalhar com tecnologia de ponta. E isso é hoje assim em ciência, porque temos tecnologia que nos permita ceder a coisas tão ínfimas como aquilo que se passa se cortarmos o nosso cabelo e olharmos 100 vezes lá, mais pequeno para o que se passa lá dentro. Nomeadamente a microscopia de super-resolução, que foi o Prémio Nobel em 2014. Nós o que sabemos é que a microscopia tem um limite de resolução que tem a ver com a física da luz. e houve investigadores que conseguiram quebrar esta barreira utilizando matemática e arranjando maneiras diferentes em interferência com a luz para gerar ondas diferentes e com isso e com diferentes algoritmos matemáticos quebrar essa barreira, que era uma barreira que existia há muito tempo e daí terem tido o Prémio Nobel. E o que se consegue ver é, por exemplo, aqui isto é a microscopia normal, em que vemos aqui uma estrutura da célula e a informação genética, os cromossomas, e aqui se olharmos em detalhe o que se passa aqui não temos resolução nenhuma, só vemos uma mancha azul e uma mancha vermelha. E aqui com esta microscopia de resolução começamos a ter imensa informação no que é que se passa nos nossos cromossomas e aqui também nestes filamentos estão aqui. Isto aqui é um caso de células de plantas. Além destas microscopias que temos no nosso instituto, também começamos a ter a capacidade que é essencial para olhar para a nossa informação genética. Como vocês ouviram, hoje em dia fala-se muito da medicina personalizada, no facto de cada um de nós ter uma informação genética diferente e, nomeadamente nos tumores, os tumores, as células vão evoluindo e vão adquirindo nova informação genética. E, portanto, para nós conseguirmos ter a medicina mais adequada a cada uma das pessoas, temos que saber qual é a informação genética que está lá. E, para isso, temos que descodificar essa informação, temos que sequenciar, ou seja, temos que ler a informação e descodificar essa informação. E, hoje em dia, temos máquinas que fazem isso e, portanto, conseguimos obter essa informação. Nomeadamente, temos essa capacidade de leitura dessa informação no instituto que, hoje em dia, é fulcral a tudo o que fazemos em investigação científica. E está cada vez mais acessível. Em relação àquilo que fazemos no instituto, felizmente, o IGC, o Instituto de Cumprimento de Ciência, tanto como o ITKB, de que a Joana faz parte, são institutos que, desde há muito tempo, no caso do IGC, desde há 20 anos, acreditam que levar a ciência à sociedade e ter a ciência na sociedade é crítico para a ciência, para a sustentabilidade da ciência e para a evolução da sociedade para um mundo melhor. E, dentro do instituto, temos várias pessoas dedicadas a levar esta ciência à sociedade em diferentes programas. Nomeadamente, a nível da educação, temos um programa, juntamente com a Câmara do Eiras, em inspirar a ciência, em levar ciência aos professores do ensino secundário, em que os professores vão à IGC aprender como fazer ciência, inclusive, a desenhar os seus próprios projetos que depois eles podem levar para as escolas, para fazer melhor, para, no fundo, entusiasmar os seus estudantes e mostrar o processo científico dentro da sala de aula. Visitas de muitas diferentes escolas, e aqui é muito giro, nomeadamente esta passagem, quando os miúdos começam a fazer as experiências, perceberem que o processo é um processo colaborativo, que é um processo em que temos de criticar e ouvir os outros. São tudo propriedades que são muito importantes também na vida do dia-a-dia e que ficamos muito contentes de usar a ciência para transmitir estes valores que são tão importantes. O Lab in the Box é um projeto muito engraçado, que é um projeto que a Joana Sá desenvolveu no IGC e, juntamente com outras instituições, nomeadamente o Técnica, acho que também o ITKB, que é um projeto de desenvolver uma caixa que tem experiências científicas, muitas experiências científicas para alunos do ensino secundário e para levar o ensino experimental, neste caso, a Cabo Verde. Esta experiência está a ser aplicada em muitas escolas diferentes em Cabo Verde para levar o ensino experimental e a ciência a outros países e poderá ser agora aplicada a muitos outros sítios, irá ser avaliada. Aqui à Ciência também é um projeto de levar ciência mais uma vez às escolas, do IGC ir às escolas e levar ciência às escolas, juntamente com os professores. Mais recentemente tivemos um projeto de Jobs Shadowing em que a ideia é, no fundo, para os miúdos que estão a tentar decidir o que é que vão fazer na vida poderem estar com o investigador durante um dia e perceber o que é que é isto de fazer investigação. Temos vários recursos online de mostrar vários projetos de ciência e como é que os professores podem fazer ciência nas escolas. Não é só sobre educação, é levar a ciência a todos e aí o Instituto Gulbenkian de Ciência tem atividades muito diferentes, desde o dia aberto, que se vai repetir agora em novembro, no Jardim da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é uma das atividades mais conhecidas da Gulbenkian. Houve-se o próprio jardim em Lisboa, como devem conhecer, em diferentes feiras e nomeadamente em festivais de música. Eu gosto muito destes projetos porque são projetos em que se leva a ciência não a quem está à espera de receber ciência, mas alguém que vai a um concerto de música, que gosta de música, e depois para matar tempo vai ao sítio do IGC e está ali a fazer o speed dating, sentado com o investigador, a descobrir o que é que o investigador faz e temos pessoas que já beberam uns copos, pessoas que dizem ah, eu não gosto de ciência e, portanto, é engraçado discutir com estas pessoas e mostrar o nosso entusiasmo por aquilo que fazemos e a importância da ciência no mundo do dia a dia, do dia a dois. Temos vários projetos multimédia, nomeadamente este muito giro do PhD na Minade, que é os nossos estudantes de doutoramento, falam e dizem o que é que fizeram num minuto acessível a um público em geral. Finalmente, temos também vários projetos de ciência e arte, porque a arte é um veículo fantástico de levar a ciência à sociedade, é a ciência descodificada por alguém que não é cientista, nomeadamente ciência na louça, aqui é plantas na louça, feito pelo Rob Kessler, que foi um artista que teve em residência no IGC, Camille van Luden é uma música que tens de compositora e cantora, que tens estado no IGC já há algum tempo e agora continua em colaboração connosco, e que desenvolveu vários espetáculos no IGC e música associada com a ciência que fazemos. E este aqui foi um projeto de Morphogenes Música, de uma instalação que foi feita para representar o desenvolvimento das plantas e com música associada a ela. Finalmente, e muito importante, a ciência não é só para aqueles que têm normalmente acesso a elas, nomeadamente nós que estamos aqui, mas a ciência deveria ser levada a todo o mundo. E o IGC tem muito isto na mente, que é tentarmos levar a ciência, nomeadamente aos países em desenvolvimento, para promover o desenvolvimento do mundo, porque achamos que a ciência tem tido um papel tão importante em aumentar a nossa esperança de vida, em aumentar a nossa qualidade de vida, que isto devia ser feito em todo o mundo. Nomeadamente, temos um programa de doutoramento, o programa Gulbenkian de Ciência para o Desenvolvimento, que tem a parceria da FCT e de muitas, muitas, muitas instituições em Portugal de investigação, em que temos alunos de todos os diferentes países, que vão ter um ano de aulas em Cabo Verde, onde são introduzidos a imensas matérias diferentes de ciência, e nós vamos todos lá dar estas aulas. É muito giro, porque se cria uma rede entre cientistas destes vários países, e depois eles podem escolher onde fazer a sua investigação de doutoramento, em Portugal ou noutros países a seguir. E, portanto, está-se a formar uma rede destes cientistas, neste momento já temos 50, acho eu, que depois a ideia, muitos deles têm aquela coisa de eu quero ir para o meu país, ajudar a promover o meu país. E, por isso, é muito importante conseguir capacitar os países em desenvolvimento, para que depois possam receber estes estudantes. Parte disso é o desenvolvimento de um laboratório de biologia molecular em Cabo Verde, e outro dos projetos da Joana Sá é este laboratório na Mala. A ideia é que, hoje em dia, com as impressoras 3D, e com muita outra tecnologia que temos à nossa mão, conseguimos fazer material, instrumentos de investigação, muito mais baratos do que aqueles que normalmente nós compramos. E, portanto, podemos começar a desenvolver essa tecnologia para levar o laboratório a sítios que não têm posses para o fazer, inclusive nos nossos próprios institutos, mas também, por exemplo, para fazer diagnóstico em campo, quando se vai para território onde não há hospitais e se conseguir fazer diagnóstico in loco. E, portanto, esse é um projeto muito interessante que a Joana Sá está agora a desenvolver lá no nosso instituto, e o laboratório Inabox, o Live Inabox, já vos disse, que é para levar a ciência à sala de aula. Finalmente, ciência de todos e para todos. Temos tido alguns projetos no IGC, nomeadamente Ciência Cidadã, de utilizar todos vós para participarem no processo científico, nomeadamente dizerem se estão a ficar com sintomas de gripe ou não. E esse projeto, inicialmente começado pela Gabriela Gomes, é um projeto que agora já saiu do nosso instituto para estar no Ministério da Saúde, portanto é um caso de sucesso. A Joana Sá tem continuado com estes projetos, nomeadamente esta questão de diagnosticar também a gripe ainda mais cedo, vendo as pesquisas no Google, também pesquisar, descobrir se o nosso comportamento sexual tem a ver com cultura ou com biologia. Ela descobriu, vendo as pesquisas no Google, que, por exemplo, comportamento sexual, mais pesquisas de sexo é à volta do Natal, no mundo ocidental e do Ramadão, no mundo árabe. E, portanto, cultura, se calhar, é mais importante que a biologia aí. Mas, por exemplo, a perceber como é que as decisões no Parlamento são feitas, como é que as decisões são tomadas através da análise do texto produzido, ou do discurso, no Parlamento. Portanto, é isto que nós queremos fazer no IGC. Eu comecei há dois meses, já há muito que é feito antes, e por pessoas fantásticas no Instituto do Bencante de Ciência, mas estamos a pensar neste programa de como abrir ainda mais o IGC à sociedade e ajudar neste processo que é melhorar a nossa sociedade com a ciência. E, finalmente, eu gostaria, obviamente, de agradecer às pessoas fantásticas que temos no IGC, que contribuem para isto, no nosso Gabinete de Comunicação, à Joana Sá, que é fabulosa, todo este projeto da África e da Ciência na Sociedade e Ciência Cidadã é pensado por ela. Todos nós no IGC, porque todos os cientistas contribuem para isto. Vários financiadores diferentes, nomeadamente a Câmara de Oeiras, nos projetos das escolas, mas a FCT, a Colaborações com Ciência Viva, a Unesca, a Merck, nos projetos da África. E, hoje aqui, o IGC está, está hoje aqui, com um projeto. Venham ao dia aberto do IGC, em 13 de outubro de 2018. Mais ainda, nós queremos sugestões, portanto, se tiverem sugestões de como é que a ciência pode ser de todos e para todos, mandem-nos sugestões e esperamos por elas. Obrigada.